A Fernanda é essa mulher, ela teve um relacionamento e teve uma filha, aí ela conheceu uma outra pessoa. Essa pessoa, conhecida como Ícaro, acabaram se relacionando e eles tiveram uma filha e começaram a morar. Eles eram, se não me falha a memória, eles eram de São Paulo, aí eles vieram para a cidade de Colina, próximo da cidade de Barretos. E ali eles começaram a viver a vida deles. Você está percebendo que a Fernanda, o cabelo dela está bem raspado, né? O que aconteceu? A Fernanda estava doente, ela teve câncer. Só que além dessa luta pela doença, ela também escondia uma angústia muito grande. Ela já estava desconfiada que alguma coisa pudesse acontecer e realmente aconteceu. Aconteceu que Ícaro, em um determinado momento, dentro da casa deles, simplesmente atacou a Fernanda com uma faca, a Fernanda caída ao chão, ensanguentada e ainda vendo e observando, viu Ícaro indo diretamente para o quarto da filha de nove anos e ele matou a filha na frente da Fernanda. Não contente, o Ícaro depois foi para o quarto da enteada de vinte anos e fez a mesma coisa. Só que o Ícaro não sabia que ele não tinha matado a Fernanda. A Fernanda, ela estava completamente ferida, frágil, doente, mas ela viu tudo aquilo e ela não estava acreditando no que aconteceu. Logo depois, Ícaro foi embora, Fernanda foi para o hospital, mas infelizmente ela não resistiu, né? E aí morreu a Fernanda, morreu a filha de nove e morreu a enteada de vinte anos. O Ícaro, vendo tudo o que ele fez e não se sabe ao certo porquê, ele achou que ele ia conseguir tirar a própria vida. Ele achou que ele ia tentar. Ele realmente fez isso, ficou internado no hospital, mas ele sobreviveu e a polícia ficou atrás dele. Ele está preso. Mas existe uma história nisso tudo que intriga principalmente a família da Fernanda. As pessoas desconfiam, desconfiam que Ícaro tinha um amor platônico pela enteada de vinte anos. O que pode ter desencadeado toda essa confusão. O repórter Gustavo Batista conversou com familiares da Fernanda e você vai ver essa reportagem agora. Põe no ar. Um crime que poderia não ter acontecido. Fui até a residência da Fernanda, chamei a Fernanda, conversei com ela, falei, Fernanda, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Ela falou assim, não, filha, não, não, não está acontecendo nada. Aí eu vim, subi na moto e ainda conversei com meu marido. Falei, está acontecendo alguma coisa, porque a Fernanda está mentindo. Eu falei, a Fernanda está mentindo, está acontecendo alguma coisa. E isso foi mais ou menos lá para uma quarta-feira. Aí nós fomos novamente na residência dela. Falei, Fernanda, está tudo bem? Eu não acreditei nisso que você falou para mim. Está acontecendo alguma coisa, filha. Conta comigo sempre. Eu estou aqui para te ajudar. Você é minha família. Aí eu vim embora novamente. Aí eu ainda falei para o meu marido, eu vou deixar, porque eu fui lá, perguntei já duas vezes, perguntei como é que ela estava. E mesmo assim ela falou que está tudo bem. Então, aí eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Aí foi que eu falei para o meu marido, deixa que vou passar sábado e domingo, que ele não vai estar em casa. Segunda-feira eu vou conversar com ela. Só que não deu tempo de chegar até a segunda-feira, porque aconteceu isso de domingo para a segunda-feira. Aí quando eu recebi a ligação do sogro dela, foi às 3h28 da manhã, eu recebi essa ligação dele falando que tinha acontecido uma tragédia. Esta conversa ocorreu alguns dias antes de Fernanda e as duas filhas serem mortas. O suspeito é Ícaro Trevisan de Souza, de 32 anos, companheiro que conheceu pela internet e convivia há 10 anos na cidade de Colina. A vida continua, mas todo momento você lembra, que nem eu contava às vezes Danone, eu contava Danone aqui para os meninos, aí passava lá e deixava para ela. Tudo você lembra, você passa lá onde você comprava, aí você lembra. Você fazia qualquer coisinha, você lembra que sempre você estava presente lá. Então é muito doloroso, muito doloroso. Segundo a polícia, o crime que aconteceu nesta casa ocorreu depois de uma discussão em que o principal motivo teria sido um ciúme de Ícaro pela enteada. Lá dentro começou uma briga e o marido feriu a esposa com golpes de faca no pescoço e ela caiu no chão. Depois ele foi até os quartos da enteada e da filha e matou as duas com golpes de faca. A esposa, mesmo ferida, conseguiu ligar para o sogro pedindo ajuda. Quando Ícaro percebeu que o pai tinha chegado na casa, deu mais um golpe na mulher e se feriu com a mesma faca. Fernanda morreu logo depois de dar entrada no hospital. Antes contou em detalhes para a cunhada a versão dela sobre o que aconteceu. Eu lembro que eu peguei a mão dela e falei assim, Fer, eu estou aqui com você. Ela falou, errou, você está aí? Você viu o que aquele assassino fez com as minhas meninas? Ele matou as meninas na minha frente. Eu fiquei sem reação, porque eu pensei que ela não sabia que as meninas estariam mortas, até em tanto. Eu pensei que estava ali, as meninas poderiam estar desmaiadas, alguma coisa assim, mas jamais eu sabia que ela tinha certeza que as meninas estariam mortas. Então, ela falou para mim, ela falou assim, Rose, ele matou as meninas na minha frente. A Gabi sofreu tanto que ela implorou para ele não matar e mesmo assim ele continuou dando facadas na Gabirelli. Ele matou as minhas meninas. Aí foi onde eu perguntei para ela, Fernanda, e a Ludi? Por que ele fez isso com a Ludmilla? Que é de nove anos. Ela falou assim, ele falou assim, que matou a Ludmilla, falou que a Ludmilla ia para o céu. E aquilo cortou meu coração e eu falei, Fernanda, por que disso tudo? Foi que na hora que ela falou assim para mim, Rô, ciúmes excessivo. Ciúmes excessivo demais, muitos ciúmes. Aí eu falei, Fernanda, mas por que os ciúmes? Ela falou assim, porque o Ícaro gostava da Gabi. Ícaro foi internado e preso em seguida. No depoimento para a polícia, contou que a esposa tinha câncer e a enteada, Gabrielli, de 20 anos, não ajudava em casa, o que provocava conflitos entre ele e a jovem. Narra que uma semana antes teria agredido Gabrielli, mas pediu desculpas. No dia da ocorrência, estava em um quarto dormindo com a esposa e após ouvir gritos de Gabrielli, encontrou a filha Ludmilla, de nove anos, sem vida no corredor. A enteada teria matado a irmã. Teriam acontecido lutas corporais da jovem contra a mãe e ele. Os dois ficaram feridos. Ícaro, na tentativa de se defender, também feriu Gabrielli. Sobre os ciúmes, disse que não tem a ver com nada malicioso, já que nunca teve nenhum sentimento a não ser de pai para a filha com a enteada. A mesma versão, Ícaro conta em carta que enviou para o cunhado. Confessa brigas, mas disse que nunca maltrataria Fernanda. A carta, ele fala que a Gabrielli foi a culpada de tudo isso daí, que todo mundo vai saber qual que é a verdade. A Gabrielli foi toda a culpa dela, que é para a gente ficar de bem com todo mundo, para não ter raiva. Estas são as facas apreendidas na casa. O Ministério Público denunciou Ícaro pelos três feminicídios. E ainda o acusa de ter modificado a cena do crime, com o objetivo de induzir a erro o perito. Na época da ocorrência, o delegado responsável pelo caso falou sobre a investigação do ciúme de Ícaro. Há informes de que ele teria ciúmes da enteada, que teria iniciado um relacionamento. Disse também que uma outra hipótese não está descartada. Inclusive, essa hipótese de que ele pode ter algum relacionamento, talvez até um amor platônico pela enteada dele. Estas possibilidades também são levantadas pela família. Rosimeiro lembra da irritação de Ícaro com Gabrielli, semanas antes da tragédia. Ele falou que estava muito estressado com a Gabi, por a Gabi não estar ajudando dentro de casa. Então, assim, até aí eu achei como se fosse normal, né? De uma pessoa que estaria reclamando e o outro não estar podendo ajudar a mãe. Tanto é que eu fui lá poder cobrar da Gabi sobre isso. Ela falou assim para mim, tia, é a minha mãe, tia. Eu estou ajudando a minha mãe. Então, assim, eu não tive mais nada a te falar. Eu falei, tá bom, filha, você está ajudando a sua mãe, faz massagem na sua mãe. Deixa a poeira baixar sobre isso, sobre essa doença da sua mãe. Não fica questionando, não fica falando para os últimos dias dela ser uma vida de muita alegria, né? Para não ficar pensando que a morte dela poderia chegar a qualquer momento. Ela falou, não, tia, mas é a minha mãe, é a minha mãe, eu ajudo a minha mãe. Então, ela falou que ajudava. Então, por isso, eu não tive que cobrar mais nada dela. Dias depois, algo estranho aconteceu. Aí eu recebi uma mensagem perguntando-se como que estaria a Fernanda, né? Referente ao tratamento que estava, porque tinha visto à noite uma ambulância parada em frente à residência da Fernanda. Aí eu falei, não sei de nada, porque eu estava com a Fernanda à tarde. Eu falei, não, para mim está tudo bem. A resposta para as dúvidas de Rosimeire foram respondidas pela equipe de saúde que socorreu Fernanda depois do crime. O médico me chamou e falou assim, você é o que da vítima? Aí eu falei, você é o seu cunhado, eu sou casada com o irmão dela, da Fernanda. Aí ele falou assim, então para você eu vou falar. E falou que ela deu entrada no hospital, que estava com hematomas, que tinha sido queda. Eu queria um exame para saber se a Gabi não foi realmente abusada. O que que acontecia antes naquela casa. E eu quero investigar tudo, eu quero saber de tudo, eu quero provas. Eu já corri atrás, eu já vi algumas redes sociais que a Gabi tinha, pode ser que tinha escondido, porque eram pouquíssimas pessoas que seguiam. Eu chamei uma pessoa, a pessoa veio, conversou comigo. Então assim, é difícil, sabe? É complicado, porque assim, eu quero saber se realmente, se não teve ali algum relacionamento, alguma coisa, entendeu? O irmão de Fernanda não quer que o que ocorreu com a irmã dele e as sobrinhas aconteça com outras mulheres. A gente até traz para nós como que a gente poderia ter ajudado a evitar isso daí, né? Se do mais firme, chegado firme na Fernanda. Só que a realidade é outra, porque a culpa não é nossa. A culpa não é nossa. E ela escondeu os fatos, né? E hoje a gente, é um dia após o outro, a gente fica chateado, aí melhora, aí amanhã fica de novo, e assim vai indo. E a gente quer deixar bem claro que o quê? Não paguem para ver, entendeu? Não paguem para ver, porque se você paga para ver, sai caro. E para quem foi, já foi. Agora para quem fica, a saudade é muito forte. Ele quer justiça. Justiça é a verdade. A verdade, não a verdade de um dissimulado. Um dissimulado que chegou, fez o que aconteceu e coloca a culpa de uma pessoa que não está mais presente. Aqui é a verdade, e vai ter mais verdade, os celulares foram enviados para a perícia, a gente está aguardando para ver o retorno da perícia. Aí a gente quer mais de tudo a verdade dos fatos. Eu só quero que você preste atenção num detalhe que eu vou te falar. A Fernanda, ela estava com uma carga muito grande sobre ela. Ela sabia que tinha alguma coisa errada. Mas ela estava lutando para viver. Ela estava com câncer. E o rapaz, pelo visto, esse que você vê de boné, parece que não estava muito preocupada ou preocupado com ela. Tanto é que eu quero que até um juiz preste muita atenção nisso que eu vou falar. Os promotores, a filhinha que você vê pequenininha do lado direito, ele simplesmente foi lá e começou a golpear a criança. E a criança pedia, papai, papai, não me mata. O resto da história você já sabe. Esse homem tem que viver em sociedade. Isso tem que ficar preso para o resto da vida, gente. Isso tem que ficar preso. Então, eu tenho que ficar preso para a criança. E aí, gente. Obrigado.